Olá, boa tarde. Hoje vamos falar do nosso aplicativo aqui, na verdade é o nosso produto aqui em si, né? Aqui, ó, nós temos aqui, ó, dois celulares rodando aplicativo de GPS, né? No ambiente aqui onde o sinal é ruim. E nós vamos aqui demonstrar agora o nosso repetidor de sinal de GPS. Pode ver que eu vou deixar o celular aqui, né, fixo, né? Aqui está esse celular aqui, ó, seis celulares traqueados, dez visíveis, dezoito visíveis e quatro traqueados. Mas você vê que está bem pobre o nível de sinal lá, né? Os receptores. Agora eu vou ligar o repetidor. Bom, como podemos verificar aqui, né, ó, após ligar o repetidor, ó, o nível de sinal aqui aumentou, né, ó, 50 dB, aqui foi para 41 dB. O número de satélites traqueados também aumentou, esse é o nosso novo produto, ó, repetidor de sinal de GPS. É ideal para empresas, indústrias, onde se calibra celular, módulos, receptores de GPS, rastreadores, tá? O nosso novo produto aqui, ó, com pouco tempo eu deixei ele ligado aqui na janela aqui, ele já captou um monte de satélites aqui, ó, e já fixou, ó, sete satélites, oito satélites. Só para a gente verificar aqui, ó, aqui está a nossa anteninha que está retransmitindo o sinal do satélite, e ali está ligado o nosso repetidor, e a antena externa que a gente está captando o sinal está aqui do lado da janela, nem é o ideal. Tá? Vamos voltar aqui novamente, ó, ele continua ligado, ó, agora eu vou desligar novamente, por alguns segundos ligar novamente, só para a gente ver o que acontece, hein, agora eu vou desligar o repetidor. Tá vendo que o sinal já começa a despincar, né, que ele tem uma certa inércia, né? Deixa ele aqui no nosso repetidor aqui. E aí, ó, a intensidade de sol está caindo, e com isso ele vai perdendo os satélites visíveis e os traqueados, ó, está em sete agora e quatro no outro. E eu vou ligar novamente, tá? Após ligado, você vê que os níveis aumentaram quase que instantâneo, não é, ó, e isso com a antena na janela. E agora para a gente ver, vai ficar com essa cara aqui, ó, Antena de TX, outra de entrada, outra de saída, né, antena 1, antena 2, Com a mesma cara do nosso receptor de GPS aqui, tá bom? Vai ter um conector especial para a entrada de alimentação. E é isso aí, ó. Espero ter ajudado aí, esclarecido o nosso novo repetidor de satélite. Para GPS, né, sistemas de GPS. É isso aí, ó. Cusar as constelações, ó. O aplicativo, né, muito legal, né? E é isso aí. Muito obrigado aí, ó. Não esqueça de se inscrever no nosso canal aqui e deixar seus comentários aqui. Repetidor de GPS. Sinal de satélite de GPS. Um abraço, obrigado aí e até a próxima, gente. Valeu aí, hein. E aí 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 E aí